Na tarde de ontem, manifestantes se reuniram numa das entradas do terminal em protesto contra o aumento de quase 20% na passagem do ônibus, que foi no início do ano. Quem passou por ali era convidado a deixar o nome num abaixo assinado, pedindo a revogação desse reajuste. No panfleto, a mensagem de que o aumento da passagem de ônibus em Londrina para R$ 5,75 é um roubo. O cartaz manda um recado diretamente para o prefeito. O grupo, formado por diversos movimentos da cidade, como a Frente Antirracista e a CMP, chamava quem passava pela calçada ao lado do terminal central para deixar seu nome no abaixo assinado. Foi realmente um absurdo aumentar para R$ 5,75, que é a maior tarifa que a gente já teve em toda a história de Londrina. E mesmo que a gente, os estudantes, tenha passe pela metade, realmente fica muito complicado e aumenta muito para a gente. É muito difícil mesmo. Na virada do ano, o valor da passagem saltou de R$ 4,80 para R$ 5,75. Para alguns usuários do transporte coletivo, o aumento foi excessivo. O Brasil é um país onde as pessoas não têm muitas condições financeiras e aí, a partir do momento que essa passagem aumenta nesse valor, eu acho que acaba prejudicando a classe trabalhadora. Então, eu acho que a gente precisava rever, porque acaba também prejudicando o direito de tiro e vindo do cidadão brasileiro e do cidadão de Londrina, em tese. Esse aumento de R$ 0,95, de quase R$ 1,00, não condiz, dá quase 20% de aumento. Se for pensar aí, o salário mínimo teve um aumento de somente 7%. Então, a gente sabe que mais ou menos R$ 60,00 vai fazer falta na cesta básica do londrinense. Então, a gente se posicionou contra exatamente por essa questão. R$ 60,00 às vezes é a feira da semana ou a compra do açougue e faz diferença no bolso do trabalhador. O Ministério Público instaurou um documento exigindo da CMTU uma resposta sobre o aumento de quase 20% da tarifa, sendo que o reajuste da inflação foi de 4,62%. A companhia informou que vai responder o ofício, mas que ainda está dentro do prazo de 10 dias. Os integrantes do movimento estudam ainda novas manifestações pela cidade. Existe um indicativo, amanhã a gente tem uma reunião de avaliação, onde a gente vai definir os locais, se vai ser nos outros terminais, se vão ser na porta das fábricas, como que a gente vai fazer. Existe um indicativo, amanhã a gente vai fazer essa avaliação, que provavelmente domingo a gente esteja na Feira dos 5 Conjuntos, por conta do grande número populacional da região e também a gente sabe que vai pessoas da cidade toda para lá e que usam o transporte público.